Raciocínio Lógico Carreiras Policiais Banca CESP 2018 Cefaz A negação da proposição O IPTU eu pago parcelado O IPVA eu pago em parcela única Pode ser escrita como Letra A Eu não pago IPTU parcelado ou não pago IPVA em parcela única Letra B Eu pago IPTU em parcela única e pago IPVA parcelado Letra C Eu pago IPTU em parcela única ou pago IPVA parcelado Letra D Eu não pago IPTU parcelado e não pago IPVA em parcela única Ou alternativa E Eu não pago IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago IPTU parcelado e eu pago IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo O. Afirmação. Eu pago IPTU parcelado e eu pago IPVA em parcela única. Negação. Eu não pago IPTU parcelado ou eu não pago IPVA em parcela única. Banca CESP 2013, INPE. A negação da proposição. O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É logicamente equivalente a O eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Item correto. Para negar uma proposição composta pelo OU, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por E. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados. A negação da proposição. Eu voto no candidato X. Ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição. Está corretamente expressa por Eu não voto no candidato X. Ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. Item errado. Para negar proposições compostas pelo conectivo E, devemos Negar os componentes e trocar o conectivo por OU. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.